Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo de uma ilustração. Neste caso, é uma ilustração interior para um e-book, no qual eu estava a trabalhar na altura em que fiz esta ilustração, que foi a semana passada. Primeiramente, este desenho seria para a própria capa da antologia, mas depois percebi que era demasiado... Levava as pessoas a interpretar a antologia como sendo uma coisa diferente daquilo que era, por isso decidi não usar como capa para a antologia, e sim como uma espécie de ilustração separadora. Ou seja, a antologia em questão chama-se um toque de... Três pontos. E é uma antologia sobre o humor, mas está dividida em duas secções. Um toque de carinho e um toque de complexidade. E esta capa ficou para a parte de um toque de complexidade. Eu já tinha feito o estudo da capa anteriormente, e depois então comecei... É um desenho relativamente simples, é uma silhueta do ventre e das pernas de uma mulher, que não é suposto estar nua, mas como sendo uma silhueta poderá sugerir isso. Como eu não faço detalhes, a ideia é mesmo não se perceber se está ou não. De qualquer forma, eu usei um papel encarnado, cartolina. Eu desenhei a silhueta rapidamente com um lápis branco, de carvão branco. Pelo menos é isso que diz no lápis. E depois a ideia era incorporar o título e o meu nome, da autora, no próprio desenho. O título eu fiz questão de sair das linhas das ancas da personagem. E se repararem aquilo, quase que parece que um toque faz quase a parte de cima da roupa anterior, a bainha superior da roupa anterior. E depois o meu nome, Anacenones. A intenção era que parecesse a liga de uma meia. Não quis que o desenho fosse muito complicado. Eu queria uma coisa muito simples. E acho que isso foi conseguido com esta capa. No final do vídeo, eu quis mostrar-vos quais as ferramentas que eu utilizei. Eu tinha gravado isto diretamente no próprio vídeo. Só que esqueci-me que tinha música de fundo. E, portanto, não se percebia nada do que eu estava a dizer. Por isso tive que gravar por cima do vídeo. O primeiro utensílio, ferramenta que eu usei, foi então o tal lápis de carvão branco. Depois usei um marcador de trotomarker, que é de tinta permanente. E um heading 1200, que eu uso de vez em quando. E foram só estas três ferramentas, por assim dizer, que eu utilizei. Além do papel de cartolina vermelho. Não utilizei mais nada. Espero que tenham gostado. Talvez a minha intenção era fazer vídeos que lhes explicassem melhor como é que eu trabalho. Espero que tenham gostado. E para a próxima vez eu tentarei fazer um vídeo mais explícito para vocês. Desta vez é mais um vídeo rápido. Até à próxima, então. E para a próxima, então.